Londrina abriu o agendamento para a terceira dose da vacina para profissionais de saúde. Parabéns, prefeito, parabéns, secretário. Critico quando tem que criticar, elogio quando tem que elogiar. No meu ponto de vista, não significa que tenho razão. Mas, na minha opinião, os profissionais de saúde já fizeram muito, mas muito pela gente. E eles têm que ter, sim, prioridade, por dois fatores. Primeiro, porque merece. Segundo, porque eles precisam estar bem para atender a população caso o negócio piore. 6.500 profissionais de saúde, entre profissionais e trabalhadores, que tomaram a segunda dose há mais de 180 dias. Então, todos esses podem voltar ao site da Prefeitura, lembrando que é obrigatório fazer o agendamento em uma das nossas seis salas de vacina para receber a sua dose de reforço. Um recado importante é que é necessário, além do agendamento, no ato da vacinação, que esse profissional traga um olerite, um comprovante de rendimento recente ou uma carta do estabelecimento de saúde que ele tem vínculo nesse momento para receber a sua vacina. Nós liberamos a agenda até o próximo sábado, aí são quase 20 mil vagas à disposição da população, para que a gente consiga se atender com tranquilidade. Todos esses profissionais, esses 6.500 profissionais de saúde já até o sábado. E é muito importante que eles agendem, que eles não percam o tempo, que já possam se imunizar e se proteger e atender o restante da demanda que nós estamos vacinando nesse momento. O Chico é o que quer?